O cara ainda vai pro celular O cara ainda vai pro celular, falando de... Não vai pro celular O cara ainda vai pro celular Além do celular O cara ainda vai pro celular Foi breathtaking A escravidão É muito tempo Eu tenho um curador A escravidão Anti-se A escravidão Obrigado.